Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lua, sou o Cânion Nobre Galera, hoje eu estou aqui de volta para poder falar de Mortal Kombat 2021 com vocês Porque nós temos algumas imagens novas reveladas aí essa semana que ainda não falamos aqui no canal E também alguns trechos do trailer que nós já vimos ali Que estão circulando nos cinemas ao redor do mundo Eu não sei exatamente o local, se vocês souberem, coloquem aqui embaixo nos comentários pra nós Que mostram uma perspectiva um pouco diferente de algumas cenas Na verdade é uma que eu vi E tem um trecho de luta de Scorpion e Sub-Zero também Daqueles três minutos iniciais que não foi mostrado pra gente ainda, cara Então a gente vai ver esses trechos aqui Vamos mostrar essas imagens, comentar um pouquinho a respeito Ver como é que tá esse hype desse negócio aí, rapaz Mas antes de continuar, se você quer saber disso aí Se você está curioso, deixa seu likezinho aqui embaixo Se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos Não se esqueçam do nosso sorteio lá da máscara do Scorpion e do Mortal Kombat 11 Com a base do Meia Lua Mais o Gift Card de 100 reais pra qualquer plataforma de sua escolha O ganhador vai ganhar esses dois brindes aí E vai poder escolher a plataforma poder ganhar esses 100 reais em Gift Card E pra você participar é muito simples Tem o link aqui embaixo do nosso Twitch no comentário fixado Basta você acessar aí e se tornar um sub de graça lá Vinculando seu Prime Video à sua conta da Twitch Então não percam tempo, quando a gente bater 50 subs lá A gente vai fazer esse sorteio maravilhoso, beleza? Contamos com vocês Então vamos lá, meus queridos Eu vou trocar a nossa tela aqui pra gente poder começar a conversar sobre esses trechos inicialmente Que estão circulando aí nos trailers ao redor do mundo, entendeu? Como eu já disse, se vocês souberem, coloquem aqui embaixo nos comentários os locais Onde está passando esses trailers E olha só, galera Aqui nós temos o trailer mesmo que nós já assistimos O Sub-Zero congelando os braços do Jax Mas aqui é um frame bem específico que nós ainda não havíamos visto Porque assim, no trailer Red Band que a gente assiste Tem a perspectiva do Jax de lado Então não dá pra gente poder ver muito assim Aquela expressão de dor igual a gente tá vendo aqui agora, cara Se a gente tocar o início Vou até voltar um pouquinho aqui pra vocês verem Vou colocar em câmera lenta E aí reparem que é a mesma cena que a gente já tinha visto Ele tá sentindo ali o gelinho Pá, Sub-Zero aí, ó Essa cara de mal dele encarando o Jax E aí, ó A gente tem essa perspectiva dele de frente, ó Só que ele não chega a estourar os braços Igual a gente vê naquele outro trailer, entendeu? Então assim, já é um aspecto bem interessante Porque a gente já sabia que o bichinho ia sofrer pra caralho Mas eles, no trailer Red Band Eles mostram o Jax olhando pro braço dele assim, congelando e tal E do nada, o Sub-Zero estoura, entendeu? Aqui a gente já tem uma expressão de dor agoniante, cara Agonizante aí que o Jax tá sentindo nesse momento Então, rapaz, o negócio vai ser brutal essa cena inicial aqui E aí, cara Nós temos uma outra cena desse mesmo trailer Que olha só que interessante, meus amigos Nós temos aqui Hanzo Hasashi No início do filme, daqueles 13 minutos iniciais, entendeu? Que a gente já discutiu aqui no canal, inclusive Só que é uma cena diferente também, mano Porque olha só Vou colocar em câmera lenta pra que vocês possam ver Aqui é já depois que ele venceu todos os guerreiros Lin Kueis Que estão invadindo ali o acampamento dos Shirai Ryu Entendeu? Depois que eles matam todo mundo Matam a família dele e tal E aqui já é a luta dele contra o Bi-Han Vejam só que muito louco Ele manda a cordinha O Bi-Han aí, o Joe Taslin desvia Na árvore E daí, ó A gente tem um vislumbre aqui do rosto dele Que não mostrou direito E aí, essa parte aqui, mano Que mostra o rosto do Hanzo Hasashi Essa parte aqui, ó Nós vimos em imagem Somente esse frame aqui, ó Dele com a cordinha na mão Segurando pra frente assim E a gente vê o resto da cena Onde ele puxa aqui, ó Ele puxa Aí ele dá o corte no rosto Do Bi-Han que a gente vê em imagens, inclusive Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Porque é uma das imagens novas, entendeu? Então, cara É outro detalhe muito interessante Porque ele tá encarando o Bi-Han aqui Depois que ele luta contra esses caras, entendeu? Daquela encarada tipo assim Ah, filha da mãe Você vai ver comigo Você matou meu clã, seu safado Então toma a cordinha aí Só que o Bi-Han esperta demais Consegue desviar, né? E é muito da hora A gente vê o aspecto aqui da Kunai Esses detalhes aqui, ó Na base que o Hanzo segura e tudo, né? E ele puxando O Bi-Han, ele pensa que tipo Pô, acabou Não tem como ele fazer mais Prendeu o negócio Daí ele vai e puxa, mano Fazendo o corte no rosto dele Isso ficou muito, muito da hora E nesse trailer que tá circulando no cinema De cenas, assim, diferentes Que a gente ainda não viu Foram só essas aqui, basicamente, tá? E aí a gente vai pra um outro ponto aqui, ó Essa imagem Já tava circulando aí na internet Eu acredito que alguns aí já devem ter visto, né? Mas a gente ainda não chegou a comentar a respeito É justamente Depois daquela cena Que eu acabei de mostrar pra vocês ali Naquele videozinho Onde ele puxa a Kunai Aí ele faz o corte no rosto do Bi-Han, ó A gente não chega a ver lá Porque é muito rápido E a qualidade não tá tão boa assim também Mas aqui a gente já pode ver o corte, ó Que foi bastante profundo E, manos Reparem só Na expressão do Bi-Han O Hanzo tá putaço De conta do que aconteceu, né? Matou o clandeiro e tudo mais A luta dos dois aqui já deve ter desenrolado um pouquinho Logo após o Hanzo puxar a sua Kunai aí Ele pressiona o Bi-Han naquela árvore ali Provavelmente deve ser a mesma e tal E, mano Essa expressão do Bi-Han De olhando pra ele assim Tipo É só isso mesmo? Sério? Eu vou acabar com você Você não tem noção do que tá acontecendo aqui Essa face meio de deboche do Bi-Han Assim, sabe? De eu vou acabar com você Que é o último remanescente do seu clã Isso aqui ficou muito, muito da hora, cara Muito da hora mesmo Tô ansiosíssimo pra poder ver Como é que essa luta vai se desenrolar ali E aí, meus amigos Nós temos essa imagem aqui Que nós já tínhamos visto Essa aqui foi divulgada pra gente Lá atrás no Collider Eu acho que vocês se lembram disso daí, né? Que foi a primeira matéria sobre o filme Que foi revelada antes mesmo do trailer Que tinha essa imagem específica aqui A gente já sabe muito bem Que nós já falamos sobre essa cena Que o Hanzo, ele acaba perdendo, né? Todo mundo sabe, na real Por conta da história do jogo também E aqui é legal a gente ver esse detalhe Porque já é um momento Em que o Hanzo já não tá aguentando mais, meus amigos Ele enfia a própria kunai do Hanzo No ombro dele, ele já tá com um corte no rosto aqui E tudo mais E deve ser mais ou menos nesse momento aqui, ó Que ele deve fazer a bendita da estaca de gelo ali Pra poder enfiar no Hanzo ali E encerrar a luta de uma vez, entendeu? E encerrar esses três minutos iniciais Que a gente já soube aí O que é que acontece exatamente Mas tem mais uma imagem aqui Que nós não chegamos a mostrar também Mas eu acredito que vocês já devem ter visto Que é da nossa querida Sônia, rapaz Tinha muita gente aí Preocupada e tudo mais Achando, tipo, poxa Com tantos personagens ali e tal Que sabem lutar pra caramba Será que a Sônia vai ter um papel de destaque? Assim, não diria destaque Em termos de tempo de tela Mas a presença dela ali Às vezes que ela aparecer Vão ser, assim, dignas da personagem Com essa expressão aqui E essa faca na mão e tal Provavelmente ela deve estar lutando com alguém Óbvio Pela face dela da forma como está aqui Eu não sei exatamente Se é no templo do Raiden Pelo que tá no fundo Mas pode já ser a luta contra a Milena Talvez aquela lá com o Kano Que nós soubemos No set de filmagens lá Quando a galera visitou Há muito tempo atrás Do filme do Mortal Kombat, né? Que eles viram uma cena Que a gente até agora Não viu imagens nem nada De, tipo, onde a Sônia Luta contra o Kano Então pode ser essa cena também Não sei Mas de qualquer forma, cara Muito legal Ver a Sônia Taça assim, meu amigo Apreza a descer a mão Em quem quer que seja aqui E a gente sabe O que acontece com a Milena, né? Porque naquele trailerzinho Que a gente viu, o Red Band Ela dá uma explodida na garota Com aquela energia dela lá Que ela usa, né? E só aproveitando, meus amigos Pra poder passar uma informação aqui Que eu lembro no vídeo do adiamento Que nós não comentamos a respeito O Todd Garner Ele foi perguntado Logo depois que foi anunciado O adiamento aí Pro dia 23 de abril Pro um usuário do Twitter lá Se nós teríamos Mais alguma coisa do filme Nesse meio tempo Né? Já que o filme foi pro dia 23 de abril E aqui no Brasil Vai ser dia 13 de maio Infelizmente, né? Tomara que em streaming Como a gente já comentou Chegue aqui Nessa mesma data Vamos torcer pra isso Embora eu não espere muito Não tenha muitas expectativas disso Ele comentou Que nós vamos ter Mais coisas saindo sim Sobre o filme Seja imagens Alguns trechos Talvez do filme aí A mais Obviamente com partes Que já foram reveladas aí Justamente eu poder guardar Algumas surpresas do filme Pra quando a gente for De fato Assistir Entendeu? E esse mesmo cara do Twitter Ele pergunta de uma forma Que assim Ah, já que vocês adiaram uma semana Nós vamos ter mais conteúdo dele Aí o Todd Garner até fala Sim Will be treats For you guys Uma coisa assim Tipo, vai ter mais coisinhas Pra vocês no meio do caminho Vai ter algumas migalhas aí Pra vocês pegarem mais Algumas coisas do filme Entendeu? Então só nos resta esperar aí E como você sabe A gente tem feito uma cobertura Aqui no YouTube Desse filme maravilhoso E é óbvio que a gente vai trazer Toda e qualquer informação Que for sendo revelada Aqui no canal Pra poder deixar Você aí Querido inscrito Que tá assistindo agora Devidamente informado De tudo que tá acontecendo E se você tá curtindo Rapaz Novamente Deixa seu likezinho aqui embaixo Se inscreve aí no canal Se você não for inscrito Estamos quase batendo Cinquenta mil inscritos Então nos ajudem A cumprir essa meta aí também E deixem aqui embaixo Suas opiniões Sobre tudo que tá sendo revelado Do filme do Mortal Kombat E também fale um pouquinho Sobre essa questão do adiamento Como é que você se sente Com relação a isso Eu vou ficando por aqui Um beijo Gostou? Você deu uma olhada Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos galera Transcrição e Legendas por Quintena Coelho